Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o nosso podcast 15 minutos aqui da Gazeta do Povo. Por vezes temos tomado decisões que não agradam a todos, com a possibilidade de indicar para a embaixada dos Estados Unidos um filho meu, tão criticado pela mídia. Se está sendo criticado, é sinal que a pessoa é adequada. É, ao que parece, o presidente Jair Bolsonaro não está nem aí para os críticos da possível escolha do filho dele, o Eduardo Bolsonaro, para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Esse vai ser um dos temas aqui do 15 minutos de hoje. Também hoje eu falo aqui quem é o mecenas do site The Intercept Brasil. E ainda comentamos uma PEC que prevê o seguinte, que não seria mais obrigatória a inscrição de trabalhadores em determinados conselhos profissionais, OAB, Conselho de Economia, de Educação Física, etc. Daqui a pouco eu explico mais desse assunto. É a partir de agora e pelos próximos 15 minutos. Você já pensou em um advogado que não esteja necessariamente inscrito na OAB? Ou quem sabe até um médico que não precise necessariamente do Conselho Regional ou Conselho Federal de Medicina? Enfim, uma PEC enviada ao Congresso pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, prevê acabar, em alguns casos, com a obrigatoriedade da inscrição de trabalhadores nos conselhos profissionais de classe. Eu convidei aqui o editor da Gazeta do Povo, Guido Orges, para a gente falar um pouco sobre esse assunto. Guido, o que prevê exatamente essa PEC enviada pelo governo, hein, Guido? A PEC, de maneira geral, acaba com a obrigatoriedade da inscrição do profissional no conselho de classe. E muda a natureza jurídica desse conselho, que hoje é uma autarquia, ela tem uma função pública e passaria a ser uma entidade privada, com todas as suas contas lidadas de maneira diferente do que uma autarquia pública. Hoje um conselho de classe, por exemplo, faz concurso público. Então, tem uma natureza pública na sua gestão. E será que não dá para esperar até por isso? Na verdade, não tanto pela natureza jurídica, mas talvez por esse fim da obrigatoriedade da inscrição nos conselhos, uma certa reação de alguns conselhos, Guido? Acho que a principal reação pode ser exatamente essa, por uma questão financeira. Os conselhos, eles vivem da contribuição obrigatória de categorias profissionais. Então, hoje a gente tem 68 categorias regulamentadas no Brasil. Então, são profissões que têm o seu funcionamento escrito em lei. E 29 têm conselhos. Então, é um número grande de conselhos para várias profissões que talvez não necessitassem de uma regulação tão grande. Todos esses conselhos dependem de contribuições de seus membros. E se você não tem essa obrigatoriedade de ser parte desse conselho, com certeza vai ter uma redução na receita desses conselhos. Eles vão ter, como entidades privadas, do que buscar uma outra forma de sobrevivência. Acho que a maior reação vai ser por que não vai haver uma fonte clara ou segura de recursos para a sustentação desses conselhos. E por que o governo acha que é uma boa essa PEC? Por que defende essa proposta? O ministro Paulo Guedes vem de uma linha econômica liberal. E o liberalismo econômico tem, em uma das suas fundações, o liberalismo para comércio, para troca de mercadorias. E também para a troca de serviços, prestação de serviços. O trabalho e a liberdade da sua profissão, do que você vai escolher como trabalho, faz parte de um preceito do liberalismo. Então, é até interessante que o Paulo Guedes tenha dado um enfoque agora, já no início do governo, com uma medida que tem como finalidade permitir que as pessoas exerçam a profissão com mais liberdade. Não é um pleito novo de liberais no Brasil. Até no início do ano, na medida provisória que estava tramitando, houve uma emenda de um deputado do Novo, em que ele sugeria o fim da contribuição obrigatória para os conselhos de classe. O assunto não entrou no relatório final da medida provisória, mas acho que acendeu ali um sinal no governo de que há uma oportunidade, de repente, de colocar em votação esse assunto, já que existem partidos liberais que também apoiariam essa causa ali dentro. Vamos lembrar que a PEC foi enviada ao Congresso e está começando a tramitar ainda, né Guido? Ela está começando a tramitar, vai haver muita resistência. Cada um desses conselhos, no fim das contas, acaba sendo um grupo de pressão dentro do Congresso. Muitos deles são muito bem articulados. A gente tem o OAB, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho de Educação Física. São bastante influentes. Eles conseguem aprovar, muitas vezes, em assembleias legislativas, em câmaras municipais, leis que restringem o exercício de algumas atividades profissionais, mas o que exigem a presença de profissionais em momentos e locais é que talvez não fosse nem necessário. Em muitos casos, esses conselhos têm como pauta restringir a competição, restringir a inovação no mercado. Tem um exemplo muito bom no Conselho de Contabilidade. Eles têm uma ação contra uma startup bem conhecida. Eu não vou dizer o nome aqui para não acirrar os ânimos, mas é uma startup bem conhecida. Não é a única. Tem outras no mercado de contabilidade online, à distância. E eles fazem um serviço que tem um preço inicial fixo. Eles dizem qual é o preço do serviço deles. E o Conselho de Contabilidade é contra a exibição do preço desse serviço, porque, no fim das contas, acaba criando uma concorrência clara de quanto custa o serviço nessa startup e quanto você paga para um contador tradicional. Então, esse é um ponto. Tem outro ponto interessante no momento do Conselho Federal de Medicina. Tem uma atuação muito forte contra o teletendimento, a telemedicina. Existe um projeto nesse momento que é tocado por médicos do Albert Einstein, que fazem atendimento à distância, que está sendo questionado pelo CFM. Então, tem uma atuação muito forte desses conselhos como restrição à atividade, à concorrência, à entrada de novos concorrentes. Então, a OB, com seu exame anual, ela cria uma barreira de entrada para quem se forma em direito. Você pode até colocar o questionamento, ah, mas se a pessoa não passa o teste da OB, ela deveria prestar serviço como advogado? Eu, pessoalmente, com uma visão mais liberal, diria que sim. Se ele se formou, ele vai entrar no mercado e vai prestar o serviço. Se o serviço for ruim, o mercado deveria tirar ele de circulação ou diminuir os rendimentos dele. Não é, talvez, um exame que devesse colocar uma barreira de entrada para quem fez um curso e se formou em direito. Obrigado, Guido. Até a próxima. Até. Cada vez mais parece que o presidente Jair Bolsonaro está mesmo a fim de indicar o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, para o cargo de embaixador lá nos Estados Unidos. Já futei hambúrguer lá nos Estados Unidos, no frio do Maine, estado que faz divisa com o Canadá, no frio do Colorado, numa montanha lá. Aprimorei o meu inglês. Eu convidei aqui o Renan Barbosa, nosso repórter da Gazeta do Povo, lá em Brasília, para a gente falar como esse caso está repercutindo. É ou não é nepotismo será indicar o filho para embaixador? E eu começaria exatamente com essa pergunta, Renan, porque muitos críticos têm falado, né? Mas é nepotismo isso o presidente indicar o filho para embaixador? É ou não é nepotismo, Renan? Olha, juridicamente, a resposta sincera é que ninguém sabe ainda. Eticamente, é claro que você pode discutir se é adequado indicar o próprio filho para ser embaixador, se ele tem as credenciais necessárias para ser um embaixador. Mas, juridicamente, o que é nepotismo? A definição de nepotismo está numa súmula vinculante que o Supremo Tribunal Federal editou em 2008 e que vincula, né, obriga toda a administração pública, poder judiciário, poder legislativo e executivo. Que é, basicamente, indicar pai ou mãe, filho, filha, irmão, avô, avó, bisavô, bisneto, aí, do lado, tio-avô, sobrinho, e do lado, se você for casado, esposa, esposo, enteado, sogro e sogra. Isso, você não pode nomear nenhum tipo de parente desse, seja por afinidade, seja sanguíneo, inclusive para cargos em comissão. No entanto, o Supremo, desde 2008, foi fazendo distinção entre cargos da administração pública e cargos políticos. Por exemplo, um prefeito que indica o irmão ou a mulher para uma secretaria de município. E a maioria do Supremo tem entendido, nesses casos, que não se configura nepotismo, porque aí é a liberdade política da pessoa que foi eleita. O Supremo aceitou julgar, ano passado, uma ação para resolver isso de uma vez por todas, porque tem ministros que discordam. Um deles é o Marco Aurélio Melo, que, inclusive, deu uma liminar para suspender a indicação de um sobrinho do prefeito, Marcelo, que revela, o ano passado. Só que o Supremo não julgou isso ainda. Então, neste caso, uma coisa que não foi discutida também, é se o cargo de embaixador se trata de um cargo da administração pública ou um cargo de livre indicação política. Porque se o Supremo confirmar que indicação política pode, em tese, o cargo de embaixador não estaria abrangido na proibição do nepotismo. Pois é. E caso isso venha a se concretizar, vamos dizer assim, uma indicação mesmo do filho do presidente para ser embaixador, aí o Supremo poderia ser forçado, talvez, a voltar à discussão, se provocado, de repente, por alguma ação de algum partido de oposição, por exemplo, Renan? Poderia. Vamos lembrar que o presidente indica o nome, o Senado precisa votar, então, a Comissão de Relações Exteriores e depois o Plenário tem que confirmar a indicação por maioria em votação secreta. E aí o presidente manda o nome para o Itamaraty e o ministro das Relações Exteriores nomeia. Qual que é a questão? Se tudo isso acontecer, o Supremo pode, sim, ser provocado justamente para discutir se embaixador é um cargo político ou um cargo em comissão. E o cargo de embaixador é um pouco diferente de outros cargos da administração pública? E aí eu vou te dar um pouco dos argumentos de um lado para o outro, porque, por enquanto, não tem resposta. Então, quem fala que o cargo é de indicação política, lembra o seguinte. Olha, historicamente, em todos os países, o embaixador é um representante político, né? Ele tem uma função mais política do que técnica. Tanto é assim que ele é demissível a qualquer tempo pelo presidente. O presidente pode nomear, aí passa pelo Senado, mas o presidente demite a qualquer momento. O embaixador, ele é o que a gente chama de plenipotenciário na ordem internacional. Ele tem plena autonomia para negociar e assinar tratados em nome do país. A Constituição Federal também prevê foro privilegiado para os embaixadores. E tem um outro dispositivo da Constituição que fala que o embaixador, que é o chefe de missão permanente no exterior, ele é a autoridade máxima do país, naquele país em que ele está representando. Então, fora o presidente e o ministro das Relações Exteriores, se um outro ministro, por exemplo, viajar para um país, ele está subordinado ao embaixador naquele país. Toda a carreira diplomática do Brasil, você só acessa por concurso público. Agora, o cargo de embaixador, a lei diz que, excepcionalmente, vai poder ser ocupado por maior de 35 anos, com reputação ilibada e notório, serviços prestados ao país. Aí, de outro lado, as pessoas falam justamente isso. Falam, olha, a lei diz que é excepcionalmente. Então, isso daria uma pista de que o cargo é de natureza administrativa. E só, excepcionalmente, ele é político. Também, quem acha que é de cargo administrativo, diz, lembra que, se o cargo fosse de nomeação simplesmente política, não precisaria passar pelo Senado. Por fim, eles lembram de um artigo da Constituição Federal que fala que cabe ao presidente da República exercer, com o auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração federal. Falaram, olha, a Constituição fala que o presidente é auxiliado na administração superior pelos ministros, mas nada fala sobre os embaixadores. Então, é desse caudo que o Supremo vai ter que tirar uma conclusão super provocada. Renan, obrigado. Até a próxima. Até, obrigado. O site The Intercept está nas páginas da imprensa e nas discussões da política, desde o mês passado, quando vieram à tona as conversas atribuídas ao ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato, em Curitiba. Pois é, mesmo que já existisse há algum tempo e fosse conhecido por parte da população, é inegável que o site ganhou mais notoriedade de tempos para cá. E surgiram também algumas perguntas sobre o veículo. Afinal, quem é? O que é o Intercept, né? Bom, a Gazeta tem uma matéria publicada sobre este assunto. Eu chamei aqui o Paulo Pozonoff Jr., editor de ideias, para a gente conversar sobre o tema. Muita gente já conhece o jornalista norte-americano Glenn Greenwald, que virou a grande figura do site. Mas e quem é o Pierre Omidyar, hein, Paulo? Oi, Márcio. Ele é um bilionário e ele gosta de causas da esquerda. E ele sai pelo mundo financiando jornalismo de esquerda. E nos Estados Unidos, inclusive, ele financiou um super PAC contra o Trump. Essa é a agenda dele. Ele é um mecenas, então, vamos dizer assim. Ele é um mecenas. Ele é um Jorge Soros, talvez não tão rico, mas é semelhante. E o Pierre, que nós estamos falando aqui, este francês de origem iraniana, né, o bilionário, ele também faz doações eleitorais. Faz doações para, geralmente, anti-republicanos, né, nos Estados Unidos, anti-partido republicano, pró-democrata. E ele também está por trás aí de um conhecido site de compras. É, o eBay. Não, é interessante perceber isso, assim, que eles se dizem um apaixonado pelo jornalismo. E como o jornalismo, a gente sabe, vive uma certa crise financeira com a internet, né, não tem mais classificados, essas coisas todas que financiavam o jornalismo, ele entra com dinheiro, então ele pode ditar a agenda dele. Paulo, obrigado. Até a próxima. Obrigado. Até mais. Ainda sobre o assunto, o The Intercept Brasil cita na página dele na internet que o site é uma publicação da First Look Media, essa que foi lançada em 2013 pelo fundador do eBay, como a gente conversou, o Paulo e eu, agora há pouco, o Pierre Omidyat. Diz o Intercept que a First Look Media é, abrem aspas, uma empresa multimídia dedicada a apoiar vozes independentes em jornalismo investigativo, cinema, arte, cultura, mídia e entretenimento, fecham aspas. Isso, repito, está na página do Intercept na internet. E essa foi a edição de número 12 do podcast 15 Minutos. Quer ter muito mais informação sobre tudo isso? Então não esqueça de assinar a Gazeta do Povo, você vai ter acesso a todos esses conteúdos e muito mais. O 15 Minutos é o nosso podcast diário, gravado aqui no estúdio da Gazeta do Povo em Curitiba. Eu sou o Márcio Miranda, esse episódio teve a produção do Vivaldo de Souza Neto e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Beshtloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Muito obrigado pela sua companhia e até mais!